Galera, eu não sou muito de trazer vlogs aqui pro canal, né? Mas eu acho que esse assunto em específico que eu preciso falar com vocês Principalmente pra galera que assiste Paladins aqui no canal Que é o conteúdo que eu trago com mais frequência aqui E principalmente, gente, a galera que é mais novinha, tá? As crianças, os jovenzinhos, os jovens mancebos, né? Principalmente esse vídeo mais direcionado pra esse público, tá? Então, assim, a gente vai falar sobre Paladins Sobre a comunidade que se tornou o Paladins E sobre essa influência dessa comunidade aqui no canal, né? Como que estão sendo as coisas aqui Eu preciso muito que vocês prestem atenção nesse vídeo Porque é algo sério que a gente vai falar aqui Não vai falar sobre besteira, sobre coisinhas engraçadas, nem nada, tá? A gente vai falar sobre um papo sério aqui sobre Paladins Então, vamos começar pelo início Dei até uma respirada a fundo aqui pra gente falar, né? É... Cara, eu fico abismado com o nível que a gente chegou De pessoas tóxicas nessa comunidade Tipo assim, eu sabia no que eu tava me metendo, sabe? Eu sabia que eu tava mergulhando em uma comunidade bastante tóxica Mas eu não sabia que era bastante a esse nível Tipo, superou, superou, né? As minhas expectativas As minhas expectativas, gente Eu não imaginava que era tão ridículo de grande E abissal a quantidade de pessoas tóxicas E desinformadas E que tem jogando Fazendo parte dessa comunidade do Paladins, né? Não é culpa em si do Paladins, do jogo, né? O jogo não tem nada a ver com isso São as pessoas mesmo que fazem parte dele, né? E só pra vocês terem uma noção Quando eu falo da comunidade de Paladins Não é comunidade de Facebook Não é comunidade de Twitter Não é comunidade no YouTube É geral Aonde existir uma comunidade de Paladins Onde existir uma aglomeração, né? De pessoas que jogam Paladins Ali vai estar pessoas tóxicas Né? Não é dizendo que todo mundo Mas muita gente Muita gente Eu não sabia que era tanta gente assim Mas é muita gente São pessoas Cara, que são até meio que disfarçadas, tá ligado? São pessoas que às vezes assistem seu canal Não é nem inscrito Mas vamos lá Assiste seu canal Vê os seus vídeos Às vezes dá até like Mas do nada Essas pessoas também brotam E começam a fazer coisas absurdas A gente vai falar sobre isso Já já, tá? Mas vamos lá Por que que eu achei que essa comunidade Por que que as coisas estão tão tóxicas assim? Né? Eu vejo o pessoal do grupo do Paladins Brasil reclamando O pessoal do meu grupo do Paladins Meu vício reclamando Tem, não sei quantas mil pessoas lá Todo mundo reclamando Tem muito nego tóxico O que mais, cara? O pessoal do Twitter reclamando O pessoal nos grupos de Discord A galera vai lá Criam Só pra vocês terem uma ideia, mano Eu vou fazer as coisas aqui Eu gosto de falar as coisas E dando exemplo Tá? Vocês já perceberam, né? Como é que eu sou Eu gosto de dar exemplos Pra que vocês vejam a realidade dos fatos Né? Porque uma coisa é eu chegar e falar uma coisa Outra coisa é eu mostrar um fato real Que comprove o que eu tô dizendo, né? O Mr. Bonner Meu amigo Mr. Bonner Youtuber, né? Ele criou um canal Um grupo do Discord Pra os inscritos Sabe? Onde ele interagia Boa parte do tempo Quase que 24 horas ele tava lá Ele falou pra gente Que botava crédito no celular Uma coisa que ele nem costumava fazer Só pra ter internet E ficar O tempo todo Conversando com a galera Interagindo E do nada ele chegou e decidiu Excluir o grupo dele no Discord Era um grupo grande Tinha bastante pessoas O pessoal tava bem ativo lá E ele excluiu Ele falou Chega Não aguento mais São pessoas muito tóxicas Então sabe Vocês verem Que Né? O nível que tá as coisas E Se a gente continuar nessa vibe Vai piorar Só vai piorar Se a gente continuar nessa vibe Se a gente continuar nesse Espírito da coisa E Eu sei que o vídeo Vai ficar um pouco grande Gente Mas tem bastante coisa pra falar Né? E alguns conselhos Pra eu dar pra vocês Que são mais jovens Que tão começando A vida agora Que não tem Né? Muitas responsabilidades A não ser Sei lá Estudar Brincar Não tem muitas coisas Que fazer, né? Então Presta atenção no vídeo Tá, gente? É... A galera também aqui Confunde bastante Ser amigável Ser gente boa, né? Com... Pode fazer o que quiser Né? Vamos lá Vamos Vamos o almeje Vamos falar o que a gente quiser Não é assim Não é assim Aqui O canal Cada canal É a casa Do seu youtuber Né? O canal que eu criei É minha casa Eu convido pra minha casa As pessoas que eu quero As pessoas que eu gosto Que façam parte daqui É tanto que a gente Você não é inscrito no canal Automaticamente Né? Você é convidado Sempre a gente fala o que? Nos vídeos Né? Galera Se inscreva no canal Chega mais Aqui vai ter esse conteúdo Não sei o que Eu quero ver você comigo E tal Pra vocês se inscreverem Vocês se inscrevem E fazem parte Dessa casa Agora Só pra vocês entenderem Na casa de vocês Na casa de vocês Na casa mesmo De vocês Na casa real Onde vocês moram Onde vocês dormem Vocês deixam entrar Na casa Ou então no quarto Vocês deixam entrar Um colega seu Um amigo Sei lá quem for Você convida alguém Pra sua casa E deixa ela Essa pessoa fazer O que quiser Na sua casa Porque tem gente Que é assim Que é folgada Né? Você convida Ô cara Vem cá Vem aqui Conversa com a gente Tal Vem aqui em casa Fazer uma visita Aí o cara entra Abre sua geladeira Pega Sei lá O melhor suco Que tinha aqui Você tava guardando Aquele suco gostoso De laranja Delícia Geladinho Que você tava guardando Pra depois do paladiz Você tomar O cara vai lá Abre Toma tudo Tá ligado? Tipo dá pra umas 3 4 pessoas Ele toma tudo Sozinho Toma tudo sozinho Tá nem aí Pega seu iorgutte lá Toma Pega seu Seu biscoito Come E Xinga sua mãe Você vai deixar Uma pessoa dessa Fazer um Permanecer na sua casa Fazendo isso? Claro que não Ninguém Em sã consciência Vai deixar isso Você convida uma pessoa Pra sua casa Você quer que a pessoa Ela mantenha as regras Da sua casa Cada casa tem suas regras E aqui não é diferente Gente Aqui tem regras Sabe? Aqui tem regras E a partir de hoje Então Eu vou começar Ter que banir Certas pessoas Do canal Banir Certas atitudes Ok? Eu aceito Zoações Na brincadeira De tudo 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 que a gente tem que fazer Tem que ser com decência Eu jamais Eu jamais vou chegar Pra um inscrito Vou zoar um inscrito Xingar ele Fazer coisas Sem que a gente Tenha uma proximidade Pra isso Sem que eu tenha Uma liberdade Né? Sem que ele me dê Uma liberdade E as vezes eu brinco Xingo os meus amigos Youtubers Certo? Brinco com eles A gente se xinga A gente troca Farpas Mas depois a gente Troca amores E tudo mais Porque a gente Tem essa liberdade Né? E é isso Que precisa acontecer A liberdade Tem que ser dos dois Dos dois sentidos Não é você chega Invade a casa de alguém E fala Ah Vou xingar sua mãe Vou xingar seu pai Vou entrar Vou fazer bagunça Vou beber seu suco E é isso aí Vou continuar aqui Não é assim Você vai ter punições Pra isso Né? Você vai ser expulso Da casa dessa pessoa Você vai ser Então infelizmente Eu vou ter que banir Certas pessoas Com certas atitudes E eu vou explicar melhor Sobre essas atitudes Né? Agora Agora Vou explicar No vídeo mais recente Que eu fiz Deixa eu pegar aqui O vídeo Pra não Falar besteira Que foi o vídeo Paula Estou amando O Terminus Né? Foi um vídeo que eu fiz Teve 300 e cacetada De likes Mas teve 37 Deslikes E eu acho que Foi um número grande Pra Pra o que eu tenho Aqui geralmente Que foi um vídeo Cara Que eu fiz Totalmente Divertido Né? Que é Uma das categorias Do canal aqui O canal tem Categoria De Informativo Trazer as informações Pra vocês Tem caráter Como é que eu posso dizer De comédia Né? Eu trago alguns vídeos De bugs Engraçados De momentos Engraçados De coisinhas Engraçadas Até minhas próprias Gameplays Eu não trago Focada Na seriedade Né? De uma partida E... E o que não tem Aqui no canal O que vocês não vão ver Aqui? Partidas Extremamente Profissionais Sabe? E eu sempre falo Aqui no canal Não tem problema O Youtube É um... Tem vários canais Por isso Isso que é legal No Youtube Se você não quer assistir Gameplays Mais na zoeira Mais na brincadeira Mais na... Sem muito compromisso Vai lá no canal De outras pessoas É simples assim Por exemplo O Big Bolt Ele joga muito bem E ele não traz Muita zoeira Então você vai lá E assiste As gameplays deles Tem uma lista gigante De pessoas que jogam Muito bem E que focam nisso Sabe? Que focam Que traçam O canal dele por ali Então você vai lá E assiste Quando você quer ver O vídeo de zoeira De brincadeira De coisa De tudo Você vai aqui No meu canal Vai no canal Do Mr. Bonny Que é um canal muito bom Também de zoeira Quer ver uma partida Incrível Jogando coisas mirabolantes Quer ver um xalim monstro Vai no canal do Big Bolt Meu amigo Big Bolt Joga demais de xalim Inclusive abraço Para o Big Bolt Joga demais Não só de xalim Joga muito De quase Quase tudo Joga muito bem Também de macoa Então São gameplays Que vão ser Maravilhosamente Lindas Boas Sabe Numa pegada Mais profissional Então tem Tem espaço Para todo mundo Sabe Você não precisa Querer que Eu faça um tipo De conteúdo Igual do outro Igual do outro Igual do outro Tem que fazer tudo Mesma coisinha E voltando A esse vídeo Em específico Eu me atrapalhei Nos comandos Lá Da câmera Terceira pessoa E acabei Desconfigurando O botão esquerdo Do mouse E aí eu fiquei Um tempo Brincando Durante o vídeo Falando Nossa É bug Da Raireis Bug Mais bugs A galera Que está Mais tempo No canal E a galera Que não é tão Criança Assim Ela sabe Que eu sempre Reclamo Da Raireis Eu sempre Reclamo Dos bugs Só que De formas De formas Irônicas Engraçadas E até Coisas Que não São bugs Eu digo Que é bug Né Por exemplo Uma coisa Que não Tem nada A ver Com bug Eu digo É um bug Que não sei o que Que é pra causar Mesmo Que é pra Ver se a gente Chama a atenção Da Raireis Alguma coisa Vamos Assimilar Tudo Como se fosse bug Porque aí Um dia Vai ver Que a Raireis Presta atenção Nessas coisas Aí Então A galera Que está mais tempo No canal Que já me conhece Sabe como é Que eu trabalho Aqui no YouTube Elas sabem Que eu Às vezes Eu falo uma coisa Assim Mas Não necessariamente Seja um bug Tá ligado Então assim Gente Então deu uma repercussão Muito Ruim Nesse vídeo Eu tive que sair Banindo várias pessoas Banir muita gente Banir muita gente Tive que Remover vários comentários Porque tinha pessoas Que caíram na brincadeira Né De Mano Assim Gente É tão É tão ridículo Que eu fico com vergonha Até de falar isso É tão É Sei lá Cara Assim É uma das coisas Mais ridículas Que eu já vi Que Só criança mesmo Pra poder não entender Essa Essa piada Essas brincadeiras Só Tem que ser muito infantil Pra não entender isso Sabe E novamente Não é um sermão Para as crianças Não é Eu tenho consciência Que criança Ainda é muito Novo É um ser humano Muito novo Então não tem Consciência de tudo Ainda Mas gente Esse é o momento De mudar Tá Se você é criança Se você é jovem Tá em tempo Você tem todo o tempo Na verdade Né Prestem mais atenção Em quem Que vocês Estão assistindo O conteúdo Que vocês Estão assistindo E Vejam Se essa pessoa Tá fazendo Uma sátira Tá fazendo Uma brincadeira Tá Ou se ela Tá só Né Cara Assim É tão ridículo Cara Eu não sei Qual o nível De ridículo Que eu posso dizer Pra vocês Isso Porque assim Vamos lá É Eu me atrapalhei Lá com o botão C Desconfigurei o negócio Lá Que não sei o que Fiquei tentando Bater com términos E não batia Falei Ah É bug Da Rarés Que não sei o que Os caras vieram Me xingar De coisas Sei lá Cara Assim Com um tom Tão Nada a ver Tá ligado As pessoas Como que a pessoa Como que alguém Vai Me chamar de burro De reclamar Tem gente comentando Ah Meiji burro Que imbecilo Desconfigurou O teclado E tá aí Dizendo que é culpa Da Rarés Ah Meiji inútil Burro Não sabe de nada Que não sei o que Ah E um monte De comentários assim Tá ligado Um monte de comentários assim Cara Existe um negócio Chamado Sony Vegas E existe um negócio Também chamado Edição Se eu quisesse Tirar Do vídeo Eu tirava E outra Se eu não quisesse Postar o vídeo Eu não postava E vocês nunca Saberiam Que eu Fiz aquele negócio lá De me atrapalhar Com o C Trocar a letra C Do teclado Nunca Vocês saberiam Vocês entendem agora Quando a gente Posta um vídeo A gente quer Que vocês vejam aquilo E quando é uma coisa assim É pra ser engraçado Eu 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 Quando eu tava editando o vídeo Eu morri de rir Da minha própria burrice Sabe Lá Trocando Dizendo É Dizendo que é culpa Da heresca Não sei o que Eu só ria Editava Tava editando o vídeo Revendo o vídeo Que é Então Uns burros Um Mano Isso sem a burrice Tá ligado Você falar Que eu posto um vídeo Sem revisar Como que eu vou editar o vídeo Sem revisar Como que eu vou postar o vídeo Sem revisar Não tem como Quando você tá editando o vídeo Cortando Tirando as coisas Botando música de fundo Colocando intro Você tá assistindo o vídeo Então Eu reviso os vídeos Antes de postar Então assim gente Quando eu tava editando o vídeo Eu tava dando risada Sabe E As pessoas Elas não curtem mais Se divertir com o jogo Ou se divertir Elas querem que você Faça tudo muito sério Tá ligado Elas querem que Você seja muito sério Nas coisas Eu tô falando especificamente Do Desse grupinho de pessoas Dessas panelas de pessoas Do Paladins Tá Não é assim com outros jogos não Não é assim Tá Nesse nível Não é assim Mas a gente vai chegar lá Só comparando pra vocês aqui Né Warframe Por exemplo Foi um jogo que eu iniciei Por agora Aí tava fazendo as missões Nos comentários Dos vídeos de Warframe Não Reparem nos comentários Dos vídeos de Warframe É lá É um outro público É um outro público São outras pessoas Que assistem Warframe Não é a mesma pessoa Às vezes Tem pessoas que gostam de Paladins E assistem Warframe também Mas no vídeo que eu fiz de Warframe É Por mais Ridículo que eu errasse uma coisa Se eu me atrapalhasse em abrir o chat De coisa O cara ia lá e me ajudava Tá ligado Pô Meiji Aperta a letra tal Que não sei o que Que você faz tal isso Tal aquilo Meiji Uma dica bacana Faz isso Não sei o que No planeta tal Vai lá Volta Vai pra sua nave Que não sei o que Você tá começando agora Então eu tenho certeza Que você vai ter dificuldade No planeta tal Então vai pro planeta Não sei o que A galera tenta ajudar Você com Sabedoria Bom humor Tranquilidade Sabe E no grupo de Paladins Se você erra alguma coisa Se você erra alguma coisa Você é criticado Como se você fosse O profissional do jogo Como se você fosse O sei lá Um profissional do jogo Literalmente Sabe Nunca eu disse Que eu sou um profissional de Paladins Não é porque eu gravo Paladins Que eu sou profissional Que eu quero trazer Gameplays profissionais Nunca vocês vão ver Gameplays profissionais aqui Porque eu não tenho vontade De trazer esse conteúdo Pro canal Não é meu estilo Não faz meu estilo Eu não treino pra isso Comparem uma pessoa Que joga Sei lá 6, 7 horas de Paladins 8 até mais Por dia Treinando Fazendo estratégias Criando deck Treinando Jogando ali diretão Pra uma pessoa Que joga lá Sei lá Uma hora Duas horas por dia Não tem comparação Sabe Não tem como você Ser profissional Nenhuma coisa Não precisa se você faz Pouco disso Durante o seu tempo Isso vale pra qualquer coisa Tá ligado Pega duas pessoas Vamos botar aqui Eu sou professor de violão Então Eu tenho um certo Conhecimento Pra falar sobre isso Pegue dois alunos De violão Os dois estão começando agora Aluno A E aluno B Certo? Vocês estão vendo aqui Aluno A E aluno B Os dois tem a mesma idade Os dois tem a mesma vontade De querer aprender Esse aluno A Ele treina Questão de meia hora por dia Meia hora por dia Tem duas aulas na semana Treina meia hora por dia Todos os dias Esse aluno B Ele tem mais tempo livre O aluno A não tem tanto tempo assim Mas o aluno B Ele tem bastante tempo livre Então Em vez de treinar meia hora Que nem o aluno A Ele treina Quatro horas por dia No final da semana Os dois alunos Vão se apresentar pra mim E vão mostrar Uma canção Alguma coisa Que eles tiveram feito Qual que vocês acham Que vai ter um resultado melhor? Independente de talento Independente de dom Independente de qualquer coisa Qual dos dois Vai ter um resultado melhor? O aluno A Que treina meia hora por dia O aluno B Que treina quatro horas por dia É óbvio Que é o aluno B É óbvio Certo? Eu dou aula de violão Há mais de dez anos Não é Comecei ontem Não tô aprendendo Não comecei Ontem e ontem Eu dou há mais de dez anos E há mais de dez anos Eu venho fazendo Esses testes E venho Sabendo como é que as pessoas se comportam Quanto mais você treina pra uma coisa Mais eficaz você é Sabe? Vocês já viram aquela galera Que trabalha cortando legumes Cortando Frango Carne Essas coisas no açougue Procurem no YouTube Tem Top trabalhadores do mundo As pessoas cortando limão Cara O cara corta Eu vou cortar o limão Eu demoro dez horas pra cortar um limão Tipo Vou cortando limão Ainda me corto E faço band-aid Me curo E Cara Só pra vocês terem uma ideia Pra cortar um limão Pra cortar um limão O cara corta Sei lá Acho que Cem limões em dez segundos É É absurdo Ele faz Tu-tu-tu-tu-tu O limão já cai do outro ladinho Cortadinho Perfeito Isso é o que? Repetição Quantidade de horas Que ele fica fazendo essa mesma coisa O mesmo tempo Toda hora Sabe gente? Então Nos jogos No palad Seja lá qual for o jogo Quanto mais tempo você investe Naquilo ali Mais profissional você vai ficar Mais pró você vai ficar Ah você quer ficar bom de Com boneco Xalim Treine com Xalim Você não fica bom Fique jogando Várias horas E várias horas E várias horas E várias horas E vários dias Pra você ver se o resultado não vai vir Vai vir Só que Vocês perguntam pra mim Meiji você quer isso? Eu não quero isso Eu não tenho tempo pra isso Eu tenho que trazer outros conteúdos pro canal Sabe? Eu tô com a pressão de trazer mais conteúdos pro canal E tudo Então eu não posso ficar só Jogando de Xalim Ou jogando Só jogando pala A fita toda Ou o tempo todo Vocês entendem isso gente? Então Tem outros canais pra vocês fazerem isso Pra vocês assistirem essas gameplays Eu já indiquei alguns Vocês podem procurar no YouTube mesmo Outros canais Pra isso Né? Assim Um outro vídeo também Que a galera Tipo Eu postei esse vídeo Mas depois até removi E resolvi fazer uma coisa Bem mais didática Bem mais simples Né? Porque eu vi As pessoas meio que se atrapalharam E tal Tudo E foi o vídeo da Da conta de matemática Que eu fiz Né? Dizendo do Talos E tal Do Talos não Do Terminus Falando que Quanto de redução de dano Que a gente poderia conseguir E aí eu tava fazendo umas continhas lá E Me atrapalhei na hora Né? Da contagem Que eu tava Tipo Eu ia pra frente da Cass Lá na sala de treinamento Tomava um dano E E Memorizava Aquele dano que eu tomei Né? Aí depois fazia a conta Diminuía Não sei o que Fazia uma continha lá Pra saber quanto de dano eu recebi Depois de ter comprado o item De redução de dano Depois de comprar o nível 2 3 E assim vai Né? Aí a gente tava fazendo umas continhas lá Só que aí Na hora de memorizar Em vez de eu Era pra eu ter feito o que? Escrito Né? Escrito Anotado em algum lugar Não Eu fiquei tentando memorizar Ah Deu tanto de dano Agora eu vou abrir a calculadora aqui Aí ia lá pra calculadora Só que o tempo que eu ia pra calculadora Pra fazer a conta Aí eu me passei Atrapalhei os números Era 1950 Eu botei 1600 Não sei o que Mano Mas esse vídeo Deu uma repercussão Era só Era só Alguém comentar assim Meiji Na parte tal do vídeo Você fez uma conta Com o número errado Acabou Eu ia botava lá nos comentários Tá consertado gente E tal A conta seria essa Não sei o que Acabou Acabou Tá ligado Acabou Eu não vejo Sabe é ridículo Mais uma vez É desprezível Tá ligado Eu não tenho palavras Pra dizer o quão ridículo é Você xingar alguém Porque o cara Se atrapalhou em uma conta É infantil demais Sabe É infantil Mano Se você fez uma coisa dessa Eu não tenho palavras gente Eu tô aqui sem palavras É sério Porque Você xinga Cara Você tá xingando uma pessoa Sabe Foram xingamentos pesados Se você atrapalhou o número Quando você vai pra escola Você não erra nada não Você gostaria que Quando você fosse pra escola Você tá aprendendo Uma tal coisa Tá fazendo tal coisa Você vai entregar um trabalho Pra professora A professora Chega Você é burro Cara Você é um idiota Um burro Um imbecil Um Você errou esse número aqui Tá ligado Então as pessoas Pegam uma coisinha pequenininha Faz um escândalo desse tamanho E E Te enxingam Sabe Te Deturpam sua imagem De uma forma tão Tão imbecil Tão Fracassada Tão Mano Isso é Isso é um símbolo Tão de De toxicidade Tá ligado De Eu não sei mais Se eu quero fazer parte Disso Cara Porque é tão ridículo É muito ridículo É muito ridículo Sabe Você xingar alguém Por causa disso Sei lá cara Não sei o que dizer mais Mano Felizmente Só pra completar aqui Pra vocês A gente tem os profissionais No pause também Que o cara É o cara de tudo Se você faz um deck O cara vai lá Ah não Seu deck É isso Tá errado Isso é aquilo Porque não vai fazer isso Que eu fiz o meu deck Que é assim Que é bem melhor Que não sei o que Então o cara é o profissional Do jogo Ah você morreu duas vezes Na partida Não tinha necessidade Teve um vídeo de bug Que eu fiz jogando no PTS Eu avisei que tava no PTS Eu avisei que era época de novidades Todo mundo sabe no canal Que época de novidade Eu tô trazendo Eu trago as coisas No PTS Trago partidas contra os bots Pra poder facilitar minha gravação Trazer as novidades rápido Pra vocês E o conteúdo É meramente informativo Eu tava trazendo conteúdo Pra mostrar A rework do 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 Nossa, que vergonha, jogando contra bots. Nossa, que vergonha. Nossa, o Meiji é muito burro jogando contra bots. Aí o outro botou... Vídeo aula de como morrer e perder pra bots. Tipo... Vídeo aula de como perder e morrer pra bots. Primeiro, o cara não assistiu o vídeo todo, porque a gente ganhou. Segundo, porque eu morri duas vezes com o Bucky e matei, sei lá, 50. E o cara ficou chorando nos comentários porque eu morri duas vezes. Então, eu tô perdendo a fé nas pessoas.